Uma noite para ficar na história. O jantar de eleição da Rainha e das Princesas da 71ª Festa do Figo e 26ª Expo Goiaba de Valinhos foi marcado por muita emoção. Antes da escolha das novas representantes, a corte de 2019 entrou na passarela e mostrou que a animação é característica essencial. As candidatas para 2020 foram avaliadas nos critérios beleza, comunicação, elegância, postura e simpatia. Anne Eduarda Manuel Vieira foi coroada como a nova rainha da Festa do Figo. Verônica Villasboas e Gabriela Rodrigues Antonioli foram eleitas primeira e segunda princesas. Gente, eu não estou acreditando ainda, mas é uma felicidade enorme estar aqui com essas duas lindas e representando todo o meu povo valiense. É orgulhoso demais. Eu estou muito honrada. Estou super feliz. Participei pela segunda vez e é uma honra confiar em mim e dar esse papel. Prometo fazer o meu melhor. Ser a rainha. Qual que é a responsabilidade agora para essa festa? Eu acredito que é uma responsabilidade muito grande, é de muito orgulho e eu creio e eu vou dar o meu melhor nesse papel da rainha que é representar a nossa cidade, Valinhos. A cidade onde eu nasci, eu nunca me imaginei sendo rainha, mas eu estou aqui agora participando pela primeira vez e eu estou muito grata por tudo. Estão preparadas? Você tem muito trabalho pela frente? Parabéns à Corte da 71ª Festa do Figo e 26ª Expo Goiaba de Valinhos, que vai divulgar a festa nos municípios da região metropolitana de Campinas e do Circuito das Frutas. Que venha 2020! Legenda Adriana Zanotto